Música Bom, olha que legal, uma vez mais estou aonde? Aqui no centro de Franca, só que agora vou entrar na Master Music É uma loja completa, uma loja onde você encontra CDs, DVDs originais e além de Blu-rays também Mas agora com uma novidade, nós temos livros na Master Music Então vem comigo e vamos garimpar Vocês sabem que o Dia das Mães está bem próximo, ele se aproxima E é na verdade o segundo Natal de todo o comércio, em todo o mundo, não é verdade? Todo mundo tem mamãe, todo mundo quer presentear a mamãe E aqui na Master Music existem várias opções Mas uma opção em especial é essa caixa aqui, que é a 100 mais do século Dentro dessa caixa aqui você encontra 5 CDs Em cada CD existe uma série de 20 músicas E são músicas que agradam a todas as pessoas Porque são músicas consagradas, músicas que mundialmente já fizeram, já deram o seu recado, legal? Essa caixa aqui está num preço baratíssimo, que é esse que está na tela De R$ 49,90 Bom, então o que eu tenho a dizer é o seguinte Que essa caixa aqui, a 100 mais do século Ela é uma opção muito boa para você presentear a mamãe aí no Dia das Mães, legal? Mas aqui na Master Music você não encontra apenas essa opção Existem muitas outras Bom, e agora vocês estão vendo aí Esse livro que já alcançou a marca de mais de 3 milhões de cópias vendidas no Brasil É o livro do Padre Marcelo, chama-se Agape E é um livro muito bom Porque é um livro que incentiva as pessoas a buscarem a Deus As pessoas a buscarem aquele ser supremo, aquele ser poderoso Que é o único que pode ajudar as pessoas que estão em desespero É uma recomendação nossa aqui do Radar, também que você encontra aqui na Master Music E você pode também estar presenteando a sua mamãe, o seu papai Alguma pessoa querida, uma pessoa que está precisando de auxílio Com esse livro do Padre Marcelo, que é o Agape Legal? O preço está aí no rodapé da tela Bom, e outro CD também que é recorde de venda nacional É esse CD aqui do Padre Fábio de Melo Chama-se Iluminar, está às 7h90 E aqui na Master Music você tem ele como opção também Para você presentear as pessoas que você ama, legal? Esse CD aqui, ó Record de venda, meu irmão E aqui na Master Music existe uma variedade imensa, muito grande De CDs e DVDs, todos originais, de todos os gêneros musicais Para agradar a todas as pessoas E essa semana eu quero falar um pouco a respeito justamente desse DVD aqui Do guitarrista Steve Vai, que chama-se Where Do All Things Are Esse DVD aqui, ele é duplo, fantástico, veja, está lacrado, é original E eu recomendo a você que é apaixonado por guitarristas virtuosos Por quê? Porque o Steve Vai é um cara que ele tem história Ele participou daquele filme A Encruzilhada Ele também participou durante muitos anos da banda de Frank Zappa and the Mothers Então aqui você vai encontrar o Steve Vai em um momento mágico da sua carreira Tocando músicas fantásticas, inclusive a uma violinista que acompanha ele na guitarra Existe aqui também a apresentação ao vivo da não menos famosa e fantástica For the Love of God Então essa é uma das minhas recomendações também aqui da Master Music Para o guitarrista Steve Vai, Where Do All Things Are Legal? E para as crianças aí de casa, né, crianças de todas as idades Essa coleção aqui, ó, Caixinha de Sonhos Ela é composta por dois DVDs e cada DVD existem 50 músicas E nessas 50 músicas existem também 50 clipes, uma para cada uma E vem com as letras para que as crianças já vão se habituando desde o princípio Com essas músicas que fizeram parte da nossa vida, desde a infância, né Tirei o Pau no Gato, Alecrim Dourado Existem músicas muito legais para as criançadas E o mais importante, o preço, R$ 9,99 Então são dois volumes que vão fazer a alegria da criançada Legal? Bem, outro detalhe também muito interessante aqui na Master Music Aqui existe uma ascensão ampla aqui destinada a boxe São verdadeiras coleções com temporadas completas Por exemplo, aqui existe, olha, o volume 1 da temporada Da primeira temporada daquele seriado que tinha na televisão, que é o Chips, né Aqui já é a segunda temporada Existe também, olha aqui, Daniel Boone Olha a coleção completa da Pantera Cor de Rosa Ah, isso aqui é divino, isso aqui é maravilha mesmo Rock Lutador Temos também aqui um DVD muito interessante também Do Gordo, mais famoso do Brasil Bom, e outra indicação fantástica também É essa daqui, Smallville As Novas Aventuras do Superman Só aqui, meu irmão, veja só, existem seis discos O preço é muito legal, vale a pena Por quê? Porque é algo assim, muito legal, cara Você vê histórias do Superman Eu sou apaixonado por quadrinhos Seja da Marvel, seja da DC Comics E essa aqui é uma recomendação que você encontra Aqui, na Master Music, legal? E a Master Music, você sabe Fica aqui no centro de Franca Na Marechal Deodoro, ok? CDs e DVDs originais E aí E aí E aí E aí E aí